A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A justificação pela fé é uma das verdades mais gloriosas, consoladoras da Palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você e com a sua família esta verdade bendita, esta verdade que tem sido sustentáculo do povo de Deus ao longo dos séculos. Esta mensagem trará alegria, segurança para o seu coração. Chame a sua família e compartilhe a bênção de receber com a sua família hoje esta verdade consoladora e abençoadora da parte de Deus. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. Com muita alegria que temos aqui no programa Verdade e Vida, sobre as comemorações dos 150 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, a presença do ilustre presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Seja bem-vindo no Verdade e Vida, presidente. Olha, Daniel, para mim é um prazer imenso participar dos 150 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, sabendo que quando completou 100 anos, o Juscelino veio aqui e 50 anos depois eu sou o primeiro presidente da República a participar dessas comemorações. Você sabe do apreço que eu tenho pela religião, você sabe do apreço que eu tenho pela Igreja Presbiteriana e você sabe que mais apreço ainda eu tenho pelo serviço social que as igrejas têm feito no Brasil. Eu acho que elas têm dado uma contribuição enorme à sociedade brasileira, têm partilhado com o governo responsabilidades para cuidar de setores que normalmente, sabe, ficam esquecidas pelo Estado e que a Igreja cumpre um papel extraordinário. Dei, porque é o meu prazer estar conversando com você. Prazer é todo nosso, presidente. Presidente, há 50 anos atrás o senhor já enfatizou, o presidente Juscelino estava aqui participando desse culto. E hoje, pela soberana vontade de Deus, o senhor é presidente da República. O que o senhor espera, já que a Igreja Presbiteriana tem um comportamento de não esperar do governo, mas o que o senhor espera da Igreja Presbiteriana de contribuição para que o senhor continue movendo socialmente esse país, o que o senhor tem feito ao longo dos seus dois mandatos? Olha, veja, eu acho que todos nós precisamos esperar um pouco dos outros. Ou seja, eu penso que essa combinação de interesses, essa combinação de focar, sabe, as nossas prioridades para os setores mais oprimidos da sociedade, criando oportunidade para as pessoas que habitualmente não tinham oportunidades, é uma coisa que o governo tem priorizado nesses últimos sete anos. E eu acho que o respeito que eu tenho pela Igreja, porque a Igreja, independentemente do governo, e cabe ao governo, por isso, simplesmente criar as condições para que se possa exercer, sabe, qualquer profissão religiosa totalmente aberta, ou seja, ninguém é proibido de ter a sua religião no Brasil. Acho que tem poucos países do mundo com a liberdade religiosa que tem o Brasil. E eu fico feliz porque eu acho que as igrejas, independentemente do que o Estado faça, as igrejas têm um papel importante. Ou seja, as igrejas têm um papel extraordinário para cuidar de crianças, a igreja tem um papel extraordinário para cuidar de pessoas portadoras de deficiência, de pessoas da terceira idade. As igrejas têm investimento muito forte em educação, muitas vezes em hospitais. Eu acho que tudo isso é uma combinação de um pouco daquilo que o governo faz com um pouco daquilo que as igrejas fazem no Brasil. E isso me permite dizer a você que eu olho com entusiasmo o futuro no curto prazo do nosso país. O senhor falou aí... O senhor é a favor do Estado laico? Eu sou a favor? Não. O Brasil é o Estado laico. E eu fiz questão de dizer isso aqui no meu pronunciamento. Disse isso quando estive com o Papa, para dizer claramente que o Brasil é um Estado laico. Senhor presidente, o senhor falou e enfatizou na sua fala sobre a responsabilidade familiar. Qual o seu conceito sobre família e o que o senhor espera das famílias brasileiras na solução dos graves problemas sociais pelos quais vivemos e o senhor tem enfrentado com muitas medidas sociais? Olha, eu falo muito pela experiência de vida que eu tive. Eu sou filho de uma família que teve 12 filhos, 4 morreram, 8 ficaram vivos. Eu tinha 7 anos de idade, 8 anos, quando minha mãe se separou do meu pai e minha mãe criou praticamente os 8 filhos sozinha. Ou seja, e minha mãe conseguiu criar 8 filhos que todos viraram trabalhadores, todos constituem família e eu virei presidente da República. Isso demonstra que não é só a pobreza que leva a pessoa a um processo de desagregação. Muitas vezes, em consequência dos problemas sociais, a família entra num processo de desagregação. É marido que bate na mulher, é mulher que não trata bem os filhos, é às vezes o álcool, é às vezes a droga que faz com que criança saia de casa, com que não haja respeito. E tudo isso causa uma coisa muito grave na sociedade, porque o resultado de tudo isso é desagregação, violência, droga, bebida, eu diria, às vezes, morte. Quando, no fundo, no fundo, se a família estiver harmonicamente vivendo bem, ou seja, tudo vai bem. Eu acho que nós, eu digo para os meus filhos sempre isso, digo, olha, se cada família estiver vivendo harmonicamente, cada pai e mãe cuidar dos seus, a chance de uma criança virar vítima de um atentado na rua é muito menor. A chance de uma criança cair no crime, na droga, é muito menor, se houver o abraço fraternal do pai ou da mãe cotidianamente. Se a gente conversar com nossos filhos, se a gente descobrir quais são as angústias deles, nós estaremos contribuindo de forma decisiva para que a família viva harmonicamente, e aí o mundo viverá muito mais em paz do que vive com a estrutura de desagregação. Finalizando a nossa entrevista, o senhor enfatizou alguns índices pelos quais o senhor se orgulha e dificilmente será batido por um próximo presidente, quer na área da educação, quer na área social. O que o senhor espera fazer mais desse final do seu governo em prova social no nosso país? O que eu espero, na verdade, é concluir tudo o que já está planejado, porque não dá para a gente pensar uma obra nova e começar ela agora. Eu, em fevereiro do próximo ano, de 2010, eu estarei elaborando um novo PAC de 2011 a 2015 para poder planejar o Brasil, colocar verba no orçamento para que quem vier depois de mim pegue, sabe, as coisas já organizadas, projetos prontos e dinheiro disponibilizado no orçamento. Na verdade, a coisa mais importante que eu vejo nisso tudo é o seguinte, poderá vir outro presidente e fazer muito mais do que eu. Por quê? Porque o paradigma de quem entrar depois de mim é um outro paradigma, ou seja, não é o paradigma da distância do Estado dos problemas da sociedade, mas é o paradigma do Estado umbilicalmente ligado, sabe, o governo federal aos governos estaduais, aos governos municipais, governo federal, governo estadual, governo municipais, umbilicalmente ligado aos problemas sociais, fazendo intervenções, sabe, com políticas públicas nos bairros mais pobres de cada cidade. Então, quem vier depois vai pegar o Brasil num patamar mais alto e ele tem possibilidade de fazer mais. É isso que eu torço. Na verdade, o que eu torço é para que quem vier depois de mim faça o dobro de mim e quem vier depois daquele que veio depois de mim faça o dobro do outro, porque assim a gente pode, em 15 ou 20 anos, ter o Brasil numa posição extraordinária de desenvolvimento. Presidente, eu queria encerrar só no hino que nós cantamos, dissemos, ao presidente, ó Deus, inspira lá dos céus o teu amor, que possa bem cumprir o seu mandato e ouvir de todo o povo aqui real louvor. Amém. Parabéns, presidente Lula. Obrigado. E foi um prazer em termos aqui no nosso programa. Obrigado. Eu quero partilhar com você uma das doutrinas mais sublimes, mais grandiosas e mais consoladoras da palavra de Deus. Eu quero conversar hoje com você sobre o tema justificação, ato exclusivo de Deus. O apóstolo Paulo aborda esta doutrina em Romanos capítulo 5, versos de 1 a 5. E eu gostaria de trabalhar sobre três verdades neste texto com você neste momento. A primeira verdade é a realidade da justificação. Paulo diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação, ela é a doutrina fundamental do cristianismo. Foi a doutrina básica da reforma protestante do século XVI. E esta verdade revelada de Deus mostra-nos o seguinte. A justificação não é um processo, a justificação é um ato. A justificação não aconteceu na terra, ela aconteceu no céu. A justificação não é algo que Deus fez em nós, mas que Deus fez por nós. A justificação é um ato legal, forense, jurídico. É a declaração de um juiz, a nosso respeito, diante do tribunal de Deus, de que agora nós que cremos em Jesus, estamos quites com a lei, estamos quites com a justiça, e, consequentemente, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. É importante ressaltar que a justificação não é um merecimento nosso, é obra da graça de Deus. A justificação só pode acontecer porque, na verdade, Deus teve a sua lei violada por nós e a sua justiça ultrajada por nós, satisfeitas pela obra sacrificial, expiatória e substitutiva de Jesus Cristo na cruz. Porque quando Jesus foi a cruz, ele foi a cruz em nosso lugar, em nosso favor, como nosso fiador, como nosso representante e como nosso substituto. Obviamente, nós nos apropriamos desta verdade bendita pela fé. A fé não é a causa básica da justificação. A fé é a causa instrumental da justificação. Nós não somos justificados pelo fato de crermos. Nós somos justificados pela obra de Cristo na cruz. Mas esta obra de Cristo na cruz, por nós, nós tomamos posse dela por meio da fé. Então, essa é a primeira verdade que eu quero partilhar com você. É a realidade da justificação. Claro que nós somos justificados porque Cristo morreu por nós, porque ele pagou a nossa dívida. Nós tínhamos o pecado, mas a culpa do nosso pecado estava sobre Jesus. Ele foi feito pecado por nós, ele foi feito maldição por nós e ele morreu por nós. E agora, portanto, nós somos perdoados, nós somos justificados por causa da obra de Cristo em nosso favor. A segunda verdade que eu gostaria de conversar com você sobre este texto são os frutos da justificação. Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. O primeiro fruto da justificação é que agora você tem paz com Deus. O que isso significa? Significa o que agora você não é mais filho da ira, mas você agora é filho amado de Deus. Mudou o seu status diante de Deus. Antes você estava debaixo da ira de Deus, você estava debaixo do pecado, debaixo da condenação. Mas agora, uma vez que Cristo morreu por você, você agora foi reconciliado com Deus. Você foi aproximado de Deus e a barreira que separava você de Deus foi quebrada. Portanto, você agora tem total acesso à presença de Deus. Você está na bênção da comunhão, da reconciliação e da intimidade com Deus por meio do sangue de Jesus. A segunda bênção, ou o segundo fruto da justificação, é a graça. Paulo diz que justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por intermédio de Cristo e por meio de Cristo nós temos livre acesso a esta graça na qual estamos firmes. A paz com Deus é um fato passado, quando você foi reconciliado com Deus. Mas o acesso à graça é um fato presente e contínuo. Agora significa que você tem acesso a essa graça, você tem livre entrada ao palácio do rei, à sala do trono do rei, você tem comunhão com o rei dos reis por meio de Jesus Cristo. Não tem mais interrupção desta relação. Você não precisa mais de intermediários, você não precisa de alguém que coloque-se no meio do caminho para fazer a ponte de contato entre você e Deus. Você tem livre acesso a esta graça por meio do Senhor Jesus. Mas existe um terceiro fruto aqui da justificação, que é a esperança da glória de Deus. Se a paz está ligada ao passado, se a graça está ligada ao presente, a esperança da glória de Deus com que nos gloriamos está ligada ao futuro. O que isso significa? Significa que você que creu no Senhor Jesus, você não apenas foi reconciliado com Deus lá no passado, quando você creu. Significa que não apenas você tem agora profunda, íntima e total comunhão com Deus. Você tem livre acesso ao palácio, à sala do trono, ao Deus da glória, que é o seu pai, que é o seu amigo. Mas agora você olha para o futuro e não tem medo do amanhã. Você tem esperança e se gloria nesta esperança da glória de Deus. Você sabe que a salvação que você recebeu agora, você já a tem, com quanto justificado que foi. Mas no momento em que acontece a justificação como ato, desemboca-se num processo que nós chamamos de santificação. E embora a santificação é um processo, ela vai culminar na glorificação, onde você terá um corpo novo, um corpo de glória, onde você receberá a plenitude desta salvação em Cristo Jesus, quando você desfrutará desta glória de Deus de uma maneira plena, absoluta e gloriosa. Este é um fato maravilhoso, porque nós podemos dizer o seguinte, você já está salvo se nós olharmos na perspectiva da justificação. Você foi liberto da condenação do pecado. Você está sendo salvo se nós olharmos na perspectiva da santificação. Você está sendo liberto do poder do pecado. Mas você será salvo se nós olharmos na perspectiva da glorificação, pois você será liberto da presença do pecado. Então é correto nós afirmarmos que nós já fomos salvos, que nós estamos sendo salvos e que nós seremos salvos. Quanto à justificação, já fomos salvos. Quanto à santificação, estamos sendo salvos. Quanto à glorificação, nós seremos salvos. Já fomos salvos da condenação do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado. Tudo isso está incluído nesta gloriosa obra da justificação. Em outras palavras, na justificação, Deus perdoou os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Quando Deus olha a sua ficha lá no tribunal do céu, não tem mais condenação, não tem mais culpa. Já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas talvez você possa perguntar assim, Bom, e daí? Essa justificação só tem a ver com a minha salvação? Ah, do ponto de vista de eu morar no céu, de eu habitar com Deus? Ou essa santificação me ajuda a caminhar no aqui e no agora, nas lutas e dificuldades da vida? Aí Paulo responde assim, Nós não nos gloriamos apenas na esperança da glória de Deus, mas nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Note você uma coisa maravilhosa. Paulo não está dizendo que nós somos masoquistas, que nós temos prazer em sofrer. É claro que ele não está dizendo isso. Então, por que Paulo diz que nós nos gloriamos nas próprias tribulações? Não nas tribulações em si, mas pelos resultados e frutos das tribulações. Quando você é pressionado na vida, quando as lutas chegam, quando as provas acontecem, quando o sofrimento vem, este sofrimento vai produzir em você, que é justificado, a perseverança. A palavra perseverança traz a ideia de uma paciência triunfadora. Não é aquele tipo de paciência do estoico, que trinca os dentes e aguenta firme o problema, estoicamente, heroicamente. Não, não é isso. É aquela capacidade de você passar pelo problema, não murmurando, não reclamando, não se rebelando contra Deus, mas você passar pelo problema, mesmo nas noites mais escuras, glorificando a Deus. Porque, na verdade, você entende que, mesmo nas lutas mais intensas e nos vales mais sombrios, é Deus quem está no controle da sua vida. E Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Quando Deus permite você passar por uma situação difícil, é porque Ele está trabalhando em você, Ele está forjando em você, formando em você o caráter de Jesus Cristo. Se Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, Deus está esculpindo em nós a beleza de Jesus, o caráter de Jesus, até que nós cheguemos à varonilidade do varão perfeito, que é Jesus. E aí Paulo diz, a perseverança produz experiência. Deus não quer que você tenha um Deus de segunda mão, ou um cristianismo de segunda mão, ou uma fé de segunda mão. Deus quer que você tenha a sua própria experiência com Deus. Quando você passa por uma situação difícil, Deus lhe dá paciência, e isso produz uma experiência profunda, pessoal, gloriosa com Deus. E o que é que isso gera? Gera esperança. Essa esperança não é uma vaga expectativa. Esta esperança é segura, é firme, é sólida, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito. Isso significa o seguinte, muitas pessoas, quando passam pelo vale da dor, começam a murmurar, azedam a alma, se revoltam contra Deus, murmuram contra Deus, mas quando você, que é justificado, passa por essas mesmas provas, você não endurece o coração, você não se rebela contra Deus, você não murmura contra Deus, você não duvida da bondade do amor de Deus, você não pensa que Deus está longe, ou indiferente, ou até silencioso diante do seu drama. Você sabe que este Deus ama você, que este Deus derramou pelo Espírito Santo o amor dele no seu coração, e este Deus provou o amor dele por você, ao ponto de dar o seu filho para morrer por você em seu lugar, quando você ainda era pecador. A justificação é uma verdade bendita que traz segurança, que traz alegria, que traz deleite para a sua alma. Nesse momento eu gostaria de orar em seu favor. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não correu para os braços de Deus, se você ainda não foi reconciliado com Deus por meio de Jesus, se você ainda não depositou a sua plena confiança em Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor, agora é esse momento de você crer em Jesus, de você ser justificado pela fé, de você tomar posse deste glorioso presente da vida eterna em Cristo Jesus. Aí onde você está, curva a sua fronte e ore comigo assim, ó Deus querido, eu quero te dar graças, porque Jesus Cristo, teu filho, foi a cruz no meu lugar, em meu favor, para me dar a vida eterna. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela bênção da justificação, pela segurança que esta verdade me traz, pela alegria que esta verdade gera no meu coração, e por esta esperança bendita que eu tenho da tua glória. E eu quero te agradecer, ó Deus, porque Jesus Cristo agora pode trazer para a minha vida o dom da salvação, o presente da vida eterna, a garantia do teu perdão e da tua aceitação. Louvado seja o teu nome por esta grande bênção, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Na mensagem de hoje, o Reverendo Hernandes fez uma exposição, baseada em Romanos capítulo 5, versos de 1 a 5, com o tema Justificação, Ato Exclusivo de Deus, onde abordou três pontos. O primeiro, a realidade da justificação, mostrando que a justificação é um ato e não um processo. Sim, é um ato declaratório de Deus, por nós e não uma obra em nós. É um ato forense, legal, jurídico, que acontece no tribunal de Deus e não uma ação em nosso coração. Segundo, falou sobre os frutos da justificação. Paz com Deus quanto ao passado, graça quanto ao presente e glória quanto ao futuro. Terceiro, finalizou falando sobre a pedagogia da justificação. A justificação nos capacita a enfrentar o sofrimento com alegria, não pelo sofrimento em si, mas pelo que ele produz em nós. A tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E se você deseja adquirir a mensagem de hoje com o tema Justificação, Ato Exclusivo de Deus, tanto em DVD como em CD, ligue agora mesmo para 0800-119-105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e adquira essa ou qualquer uma das muitas mensagens que aqui já foram pregadas. Também pelo nosso site, você pode tornar o Verdade e Vida autossustentável. Clicando em Faça a sua doação, você faz o seu cadastro, preenche o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou mesmo, você pode fazer diretamente no Banco do Brasil o seu depósito para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. A partir de agora, gostaria que vocês estivessem observando aquilo que foi os 150 anos comemorado na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, que reservamos para você. Igreja Presbiteriana do Brasil, 12 de agosto de 2009, 150 anos de bênçãos. A sua súplica e a sua oração deve ser sempre esta. Derrame sobre nós o teu Espírito. Só agradecendo a Deus, é muita gratidão realmente por estarmos fazendo parte dessa história. Então os homens têm responsabilidade enorme com o crescimento dessa igreja, com a evangelização, com a ação social, e o trabalho masculino da IPB está enganjado nessa luta. Um privilégio, meu querido irmão e amigo, Presidente Daniel, por quê? Porque as crianças vão ter a oportunidade de presenciarem dois jubileus. Eles estão, as crianças estão hoje presenciando este jubileu do Sesc Centenário, e se Jesus não voltar antes, elas também providenciarão o bicentenário da igreja. Eu quero louvar a Deus pela existência desta igreja, e saber que Deus, como soberano desta nação, Ele tem abençoado essa igreja e vai fazer muito mais ainda. E nós desejamos que, enquanto o Senhor nos der força e graça, nós possamos servi-lo de todo o coração, outros 150 anos, e quanto a graça do Senhor nos permitir. É um momento marcante para as nossas vidas, podermos sentir que Deus tem atuado na vida de cada um, na vida do nosso povo, na vida do nosso Brasil, na vida da nossa igreja. E a igreja tem crescido, graças a Deus por isso. Eu participei das comemorações do Centenário, em 1959, lá no Recife, no Teatro Santa Isabel, então a presença aqui está deixando o meu coração saltitante, com muita emoção, com muita alegria. Palavras compreendidas pela boca de nosso Redentor, e conhecereis a verdade, e a verdade dos libertados. É com muita honra, e com um coração cheio de vida, que me julga todos os senhores e senhoras, que no data do que celebramos os 150 anos, tem deixado o prefeito de anos. A determinação, o trabalho e a fé de vocês, e de todos que os defenderam, transformar o nosso Tentejo, em uma das mais importantes e relacionais de direções religiosas de nosso país. Aleluia! 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 Aleluia!